Olá, está começando mais um programa Câmera Aberta e hoje vamos falar de IPM. O que é que vem a ser? É o Instituto de Previdência do Município e tem o superintendente, o Cristiano Henrique. Tudo bom, Cristiano? Seja bem-vindo. Tudo bom, tudo bom. Vamos falar do IPM que vem aí ao longo dos anos, né, prestando bem serviço à população aposentada do município. Qual o trabalho do IPM hoje? O IPM é o órgão gestor de previdência do município de João Pessoa. A gente faz um retrospectivo histórico para esclarecer mais para a população em geral. Em 1908, com a Constituição de 1988, passou a ser exigência do governo federal que os entes, tanto a União, os estados e os municípios, se responsabilizassem pela sua previdência. E com essa determinação da Constituição Federal, com a criação dos regimes jurídicos únicos, cada ente passou a organizar a sua própria previdência. Isso se deu, assim, a gente que já estuda e trabalha com essa temática, se deu pela... a má gestão inicial do sistema previdenciário. Porque, por volta dos anos 60, 70, passou-se a contratar muito, fazer muitas contratações de servidores públicos, concurso, e, obviamente, passou-se a recolher as contribuições previdenciárias, mas não houve o devido, Júlio, o devido cuidado com essa guarda, mesmo porque essa receita que é arrecadada, ela se destina a pagar os benefícios no futuro. Então, aquele... a história do Brasil, que a gente já comenta mesmo, aquela construção de Brasília, aquela... a história da previdência, relata que muitos... esses recursos foram aplicados em outros fins. Não teve a devida guarda. Então, com isso aí, a conta ficou muito alta para o governo federal, para o INSS, que a responsabilidade... a primeira era do INSS. Que o INSS, interessante que se diga, também se responsabiliza solidariamente. Caso não existisse o regime próprio para os servidores dos estados, ou o regime próprio para os servidores municipais, o INSS é o salvaguarda, porque a gente tem que entender que o trabalhador, ele vai trabalhar com a idade avançada, com a doença, ou mesmo com a morte, ele, ou no caso da morte, os familiares deles, devem ter... devem ser amparados, porque ele não pode ficar desampado da sociedade. Então, se criou o regime jurídico único, como eu ia falando, no ano de 1990, os governos e os municípios começaram a organizar a sua previdência, e a unidade gestora única passou a ser a responsabilidade da administração indireta, é o caso do IPM. Então, o IPM é o responsável por todos os benefícios concedidos aos servidores municipais de João Pessoa, servidores efetivos de município de João Pessoa. Quantos são beneficiados hoje lá no IPM? Atualmente, temos 3.345 aposentados e 1.125, 121 pensionistas. São os segurados diretos, segurados e dependentes, na casa dos pensionistas. Mas eu costumo dizer que a alma do IPM não se restringe a esse público, porque nós trabalhamos para aproximadamente 15 mil servidores em atividades que contribuem para o IPM e que serão, no futuro, beneficiários do sistema previdenciário. Agora, é verdade também que nós estamos, principalmente na gestão do prefeito, do Seno Agra, começado evidentemente pelo então prefeito Ricardo Continho na época, a gente buscou fazer uma política de reestruturação daquele órgão. Porque, como eu ouvi falar, a questão previdenciária sempre assombra aquelas pessoas que tratam do assunto. Então, você tem uma ideia, está muito em evidência a Previdência, recentemente não. Agora, especialmente no dia 2 de maio, a Presidenta aprovou a Previdência Complementar, o fundo, que é o primeiro passo para a criação da Previdência Complementar no âmbito dos servidores da União. E essa questão previdenciária, ela é regida sobre uma hierarquia, em regra. Parte do governo federal, as primeiras determinações e os estados e os municípios vão seguindo. Para você ter uma ideia, em dados estatísticos, no ano de 2011, a Previdência do INSS aportou a folha dos benefícios em R$ 56 bilhões. Estima-se para 2012 R$ 60 bilhões. Então, o que é que os órgãos fiscalizadores, ministério, o que é que as políticas previdenciárias estão voltadas? Estão voltadas hoje especialmente para dar uma solução, Jus, a essa dificuldade financeira do sistema. E aí, as soluções perpassam por várias políticas que vocês podem adotar, tipo uma alíquota suplementar, uma segregação de massas. Enfim, temos que, objetivamente, criar meios de manutenção de sobrevivência do sistema previdenciário. E esse é o nosso maior desafio junto ao IPM, criar mecanismo de equilíbrio financeiro e atuarial para o pagamento dos benefícios. Tem como? Tem. Olha, eu costumo dizer que o sistema previdenciário é tão rentável e tão interessante, porque senão a iniciativa privada, quando vem atender um determinado setor, é porque, evidentemente, há de se falar em lucro. E você vê aí os exemplos das previdências dos bancos, das previdências privadas, são exemplos categóricos que o sistema é rentável, sustentável. Agora, evidentemente, e eficazmente, a gente observa que ele já herda um déficit, que a gente costuma dizer um déficit atuarial muito grande. O que seria isso? Se você projetar todas as receitas de previdência dos servidores municipais num período estimado de 70 anos, e todas as despesas, quando a gente fizer esse cálculo, que chama-se uma ciência atuarial, a ciência atuarial que vai revelar esse cálculo, vai espelhar a situação hoje do sistema. E isso, quase todos os sistemas, para você ter uma ideia, a do Estado do Rio de Janeiro é em 40 bilhões, esse dívida atuarial. Nós temos uma dívida atuarial também em torno de 1 bilhão. Mas a prefeitura, por outro lado, em razão desses últimos planos e cargos que foram feitos, do concurso de novos servidores, a gente tem que manter um equilíbrio financeiro. O sistema tem, ao menos, o que se arrecada é o que se paga, o que se arrecada dos servidores inatividades é o que paga os servidores inativos e pensionistas. Então, isso já é uma vitória, porque o que se vê por aí, como você tem o exemplo do governo federal, o INSS vai aportar estimado em 60 bilhões, já é o déficit financeiro que o sistema tem. Como eu estava ali falando, essa questão da previdência complementar já é uma forma de solucionar. É uma forma de solucionar que a gente... Porque o que acontece com a previdência complementar? O sistema previdenciário, de uma forma geral, ele tende a ser regido de forma única, como acontece no INSS. Então, você imagina um servidor público do Estado, ou mesmo do federal, que ele contribui, recebe hoje 14, 15 mil reais de vantagens permanentes, e ele vai se aposentar com esse percentual hoje. Com a previdência complementar, passa-se a adotar o mesmo rigor, o mesmo critério do INSS. O servidor vai se aposentar até o limite remuneratório, o limite do INSS hoje, desculpe, 3.916 reais. E, a partir de então, ele vai fazer uma contribuição complementar, tanto ele, como empregado, como o ente, no caso o Estado, ou o governo federal, ou os municípios no futuro próximo, na mesma alíquota, uma alíquota fixa em aproximadamente 8,5%. Essa é a proposta aprovada, na forma de lei. E aí, ele vai se aposentar com o teto, e mais um complemento do que ele pagar mais. Então, quer dizer, são políticas que a gente já vê para solucionar o sistema. Aí você diz, mas não está sendo muito duro essa situação financeira, essa situação legislativa que estão colocando? Eu diria que, não, eu não diria que é um mal, se há que se considerar um mal, um mal necessário, porque pior é você imaginar um sistema, como um sistema, sistemas grandes de outros países de primeiro mundo, como a Europa, como países localizados na Europa, que hoje já falta dinheiro para pagar os próprios aposentados. E aí, eu sempre digo, a velhice vai chegar, a morte é certa para todos, e o amparo dessas pessoas. A Previdência tem que se preocupar com o amparo para os servidores. Quando um servidor, ele é do quadro efetivo e se aposenta por idade, como é que fica o tempo de serviço pela idade? Como é que é essa diferenciação? Vou explicar. Hoje em dia, nós temos, em regra, quatro espécies de aposentadoria. A aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, que é aquela voluntária por tempo de serviço, que é a aposentadoria voluntária por idade, a aposentadoria compulsória e a aposentadoria por invalidez. Em 2003, em 31 de dezembro de 2003, com a famosa reforma da Previdência, onde houve muita discussão que os aposentados passaram a contribuir, criou-se, no sistema público, não foi um fator previdenciário que existe no INSS, mas se criou um cálculo médio, um cálculo do benefício médio. O que é que se faz esse cálculo do benefício médio? Ele busca todas as contribuições dos servidores de julho de 94, as pessoas me lembram, mas por que de julho de 94? Foi justamente na consolidação do plano real, passou-se da URV para o plano real e a partir dali houve uma estabilidade da moeda. Então, se buscou. Como foi a medida? Foi em dezembro de 2003, mas só se tornou eficaz com a medida provisória de 19 de fevereiro a medida provisória 167 de 2004. A partir dessa data foi que se passou a se calcular para o servidor público o benefício médio, um cálculo pouco parecido com o cálculo do INSS. Então, aí coincidiu de ser 10 anos. Então, as pessoas pegam os últimos 8 anos, mas não é 8 anos, são 80% das maiores contribuições. Agora, em 2014, vão ser 20 anos já de parâmetro para esse cálculo. Então, se pega 80% das maiores contribuições e se cria o benefício. Qual é a ruptura? A ruptura porque a partir de 19 de fevereiro de 2004, a regra de aposentadoria do serviço público é o cálculo do benefício médio, semelhante ao que ocorre no INSS. Só que a legislação brasileira, e aí eu até defendo juridicamente, que foi a medida mais acertada, tem a figura do direito adquirido. Então, existiam servidores que estavam na iminência, naquela época, de se aposentar, ou já estavam no serviço público. Então, não pareceu justo para os legisladores que aquelas pessoas fossem atingidas por essa regra. E aí, se adotou a chamada regra de transição, que para aqueles servidores que já estavam no serviço público, com mais de 20 anos de serviço público, ele poderia se aposentar da forma anterior. Mas esse cálculo, na época, deveu-se só para aqueles casos de aposentadoria voluntária por tempo de serviço ou tempo de contribuição, que a gente chama. No caso da aposentadoria por idade, na aposentadoria por invalidez, na aposentadoria compulsória, a regra é o benefício médio. No caso específico da aposentadoria por invalidez, eu queria acrescentar depois um adendo que houve a reforma agora, com a emenda constitucional número 70, que passou-se também, para lá no caso das invalidez, a mesma forma de cálculo. Então, o pessoal que foi aposentado por invalidez, a partir de agora, com efeito financeiro a partir de fevereiro agora de 2012, serão revisados seus benefícios e eles vão ter o que a gente chama de famosa paridade. Você me perguntava da questão do cálculo. A regra da aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, que é a padrão, no caso do homem, são requisitos acumulados. 60 anos de idade e 35 anos de contribuição. Quando a pessoa vai se aposentar por idade, esses requisitos, a idade aumenta em 5. O homem que era 60 anos de regra vai se aposentar com 65. E se, imaginemos, se ele tivesse 35 anos de contribuição, ele ia receber 100% do benefício. Se ele só tem 25 anos, ele vai receber o proporcional de 25 anos, uma regra aritmética simples, e ele faz esse cálculo. No caso da mulher, precisaria de 30 anos. Se ela só tem 15, 50% do benefício, ela vai receber. E assim sucessivamente para o caso dos cálculos. Não se enquadra aí o caso das aposentadorias especiais, que é o caso da aposentadoria de professor em sala de aula, que aí ele reduz em 5 anos. O professor que havia necessidade de ter 60 anos de idade e 35 anos de contribuição, ele vai passar só a ter 55 anos de idade e 30 anos de contribuição. E assim sucessivamente. Quais os serviços que o IPM presta aos servidores que estão vivos hoje na prefeitura? O nosso objetivo principal é realmente a concessão dos benefícios previdenciários. O IPM se destina como órgão de previdência máximo da prefeitura de uma pessoa, como órgão gestor, ele é responsável eficazmente ou efetivamente pela concessão dos benefícios previdenciários. Logicamente que é impossível, Gilson, que eu costumo dizer, não se sensibilizar com os usuários daquele sistema. Então, hoje eu já digo que deixei mais de ser advogado para ser o gestor e o gestor mais humanizado. Eu diria sempre que antes de me tornar um superintendente da casa, eu já era procurador da casa, eu tinha uma linha um pouco dura da legalidade. Vamos apenas conceder os benefícios e pronto. Mas aí a gente observa lá que não pode se limitar a isso. A coisa é muito maior quando você não só conceder os benefícios, mas, acima de tudo, você tem uma preocupação com o bem-estar, ajudar na política do idoso, nessa política de amparo, porque o que a gente observa disso lá é que quando esses servidores se aposentam, eu acho que eu vou passar por isso, você vai passar por isso, essa ruptura do trabalho para a aposentadoria, seja por motivo de idade avançada, seja por doença, isso causa muitos problemas na vida de algumas pessoas idosas. Então, os depoimentos que a gente tem lá são inúmeros. Você observar pessoas que dão depoimento que ficaram depressivas, no alcoolismo e tantos outros problemas. Então, a gente se preocupa de carro-chefe conceder os benefícios previdenciários para os servidores efetivos. E aí, qual a nossa política para os servidores em ativos? Tem uma política de capitalização dessas receitas que vêm basicamente dos servidores ativos. E, coligado às nossas atividades, temos a atividade do Centro de Convivência do Idoso e do Clube da Pessoa Idosa, que é um equipamento doado pelo governo para a responsabilidade do Instituto de Previdência, que funciona naquela região nobre do alto plano Cabo Branco e que vem desempenhando várias atividades. Dizem que, recentemente, nós firmamos alguns convênios com as universidades e lá, você imagina, os mais diversos cursos são voltados. No Centro de Convivência, o público é mais restrito aos servidores aposentados e aos pensionistas, mas no clube, não. Lá no clube, a gente ajuda nessa política, que eu digo, nessa política macro, que é uma política de amparo, de auxílio, de estímulo, eu acho, à pessoa idosa para que sejam pessoas mais operosas no sistema. Então, lá temos hidroginástica, artesanato, alongamento, curso de biodança, inúmeras atividades voltadas para isso. Geralmente, o brasileiro quer sempre fazer as coisas em cima da hora, né? O servidor municipal, ele procura isso com antecedência, a ver como é que vai ficar, quanto vai ganhar, existe esse processo, né? Existe sempre essa preocupação, todas as vezes que eu compareço a emissória de rádio e TV, a gente vem esclarecendo isso para a população. O servidor, ele tem uma preocupação com o quanto ele vai ser a sua manutenção, porque, em regra, o servidor em atividade, ele tende a... Em regra, ele sempre ganha mais do que quando passa para inatividade, porque as vantagens dos servidores, ela é formada por vencimentos básicos, né? Algumas gratificações de ordem do grupo de trabalho que ele representa, vamos dizer, no caso, o exemplo típico dos professores, uma determinada gratificação de docência, de estímulo à sala de aula, que integra todos os servidores. Gratificações, que essas já não existem muito pouco, são gratificações pessoais, daquele servidor que desempenhou uma atividade durante um certo tempo, numa comissão de licitação, numa direção de escola, e incorporou aquele determinado percentual. Então, são vantagens próprias daqueles servidores, vantagens pessoais. Agora, algumas gratificações, tais como gratificações por serviços extraordinários, determinadas funções de confiança, que aumenta a remuneração do servidor por um determinado tempo, essa aí não vai integrar a base de cálculo dele para efeito da aposentadoria. Então, eles sempre procuram, e principalmente com a reforma que eu lhes falei, da Emenda 41, a questão do benefício médio, que nós já dispomos para os servidores consultarem pela internet. Lá no próprio IPM, a gente tem uma central de atendimento, junto à diretoria de benefícios, com a doutora Verônica Tomaz, que faz o atendimento prévio, orienta o servidor a melhor hora de ele se aposentar, porque algumas vezes eles dizem, olha, vale a pena, um exemplo típico, vale a pena eu continuar trabalhando mais um ano, dois anos para pegar a voluntária, ou me aposento por idade? Aí a gente dá, dependendo da orientação, você permanecer em atividade por mais um ano, você vai incorporar essa ou aquela gratificação. O que a gente vem tentando implementar junto, já se vem desde 2005, mais eficazmente agora, e temos conseguido resultados bons, é fazer a simulação, a própria simulação direto pelo site, ou lá em loco, junto com os nossos funcionários, que a equipe é muito bem preparada, o pessoal muito unido, é um pessoal que tem compromisso com a causa previdenciária, e quer ver o sucesso da administração dos benefícios. Por exemplo, o salário médio hoje, e vamos tomarmos por base, quanto é que ganha hoje um professor do município? O professor do município hoje, diz em torno de dois mil reais. Dois mil. Se aposentando, ele vai chegar ao teto de mais ou menos quanto? Vamos dizer, em regra, as vantagens de um professor, ele incorpora quase a toda, se for da forma voluntária, com paridade, ele incorpora todas as suas vantagens, exceto aqueles que desempenham atividades de direção de escola, que aí eles exercem, na verdade, cargos comissionados, e cargos, hoje, atualmente, são por mandatos eletivos, eles são eleitos para um determinado cargo. Então, até a questão previdenciária passa por uma equidade de parcelas. Não seria justo também que esse servidor, que passou quatro anos também, numa direção da escola, passe a incorporar uma gratificação por esse cargo para passar mais 30 anos, se estima, depois de sua aposentadoria. Então, eu vejo e entendo que a figura do cálculo do benefício médio, ele procura equacionar aquilo que ele vai receber sobre aquilo que ele pagou, a média daquilo que ele pagou. E eu acho que essa é uma política acertada do Ministério da Previdência, que determina os estados e os municípios, de adotar essa linguagem única, justo que você receba sobre aquilo que você paga, até que se venha a Previdência complementar. Eu sempre ressalto que Previdência é uma figura jurídica que envolve todas as solidariedades e responsabilidades. Não só o governo, que concede o benefício, mas o segurado, que ele é responsável pela concessão do seu benefício, obviamente, e pela segurança do regime. Não dá para ter aquele pensamento. Eu recebendo o meu, os outros servidores, que não vou me preocupar com os outros. Ao contrário, ele tem que... Porque se a segurança do regime não for verificada, se não for acompanhada, ele e os outros vão ficar sem receber as parcelas devidas. E com relação aos pensionistas, ou às pensionistas, como é o critério de recebimento desse valor mensal? A pensão, hoje em dia, fixada pela legislação do governo federal, ela é limitada também ao teto do... Inicialmente, ao teto do regime geral. O regime geral de previdência é a figura, é o entre nobre, é o entre maior de todos, que é regido, que é administrado pelo INSS. Então, aqueles servidores que, em atividade ou inatividade, percebam até R$ 3.916, eles vão, se for no caso de atividade, vai se observar a remuneração dele no cargo, se já for aposentado, a pensionista vai receber igual valor ao aposentado. Se, em tratando de servidores aposentados, que percebiam mais de R$ 3.916, a gente vai fazer um cálculo da pensão, que seria, até R$ 3.916, eles vão receber integral. E o que passar de R$ 3.916, eles vão receber 70% do que passar. Então, vai somar R$ 3.916, mais 70% do que passar. Aí você me pergunta, eu gosto sempre de esclarecer para o telespectador, para os ouvintes, de uma forma geral, por que esses 30% é retirado do benefício? É como se a legislação presumisse que os 30% era devido àquele servidor que faleceu naquela unidade familiar. Então, aquele servidor, obviamente, não vai, 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 existe mais. Então, a Previdência se faz uma presunção de que aqueles 30% não vai fazer falta naquela unidade, na renda familiar. Ou seja, ele comprava remédios, se alimentava. Isso. Quer dizer, que ele, em média, o que ele, o que ele vivia, né, com medicamentos e alimentos ali, foi retirado, né? Foi retirado, sempre naquela preocupação. Aí o pessoal diz, não, mas não seria justo que ele recebesse 100%? A gente tem que pensar para a Previdência, não só olhando para si, mas olhar pela segurança do regime. Nós estamos adotando políticas, junto com o governo federal, de melhorar o sistema, que o sistema seja rentável, que o sistema seja eficiente e operante. Então, por isso que a legislação busca esses ajustes. É como eu citei aí, que vai surgir em breve a Previdência Complementar, para que há um equacionamento. Porque eu costumo dizer, não adianta a gente só falar que o sistema está prejudicado, está com déficit, está falido. Nós temos que adotar meios eficientes que resolvam e dê continuidade ao sistema. Porque é notório também que, se o sistema hoje não conseguir pagar seus benefícios, a conta vai ficar para a Prefeitura, vai ficar para os estados, vai ficar para o governo federal, para a União, porque o empregado, ele é hipossuficiente nessa relação, ele não pode ser prejudicado, nem deixar de receber seu benefício. Principalmente o empregado já com idade avançada, sem aquela mesma força de trabalho que tinha na juventude. E quando a pessoa, desculpe a ignorância, a pessoa passou o tempo de se aposentar por idade, e ela pode ficar no serviço público para se aposentar pela remuneração, o tipo de serviço? Vamos dizer, ela tem que acumular os requisitos para a aposentadoria voluntária, né? Certo. No caso, o homem, 60 anos de idade e 35 de contribuição. A mulher, 55 anos de idade, isso é a regra geral, e 30 anos de contribuição. Mas, você diz assim, ele, vamos dizer, é uma hipótese que o servidor, não, não quero me aposentar. A Constituição também concede a ele benefícios para que ele permaneça em atividade. Olha que coisa interessante. É o famoso chamado abono de permanência. Esse abono de permanência tem uma peculiaridade dele, porque no início, imaginou-se que o abono de permanência era a exclusão do desconto da Previdência. E aí, não pareceu justo para os administradores dos regimes que o regime deixasse de receber essa receita previdenciária. Então, se adotou diferente. Criou-se uma parcela de igual valor, aquele menos 100 reais de desconto previdenciário, passou-se a criar uma parcela de mais 100 reais que neutralizasse aquele desconto e que fosse pago pelo órgão onde ele está trabalhando, no caso a prefeitura, no caso os estados. Então, o órgão empregador, que a filosofia é a mesma, o empregador passou a pagar a Previdência do servidor ou do empregado para que ele continuasse desempenhando suas atividades. Então, aí ele passa mais anos e então ele já tem como estímulo não descontar o benefício previdenciário. E isso é o estímulo. Agora, no caso dos servidores públicos, existe um limitador de idade que é os 70 anos, que a partir de... finado de 70 anos, ele não pode permanecer na atividade. E aí tem o que a gente chama de aposentadoria compulsória. O autônomo, ele faz a contribuição mensal, né? Todo mês ele faz aquele depósito. Agora, quem é do município, por exemplo, ele pode fazer a Previdência no IPM e, de repente, acumular também valores, depositar também ou não? Ou isso não existe? Atualmente, não. Isso aí vai ser a política adotada pela Previdência complementar. Complementar. Com a adventa agora dessa Lei 12.618, se não me engano, que é promulgada agora pela Presidenta Dilma, passou a se adotar esse sistema para os novos servidores. Aqueles servidores públicos que se ingressarem a partir de agora, eles já vão entrar nessa forma de cálculo. Eles já vão pagar sobre o máximo do regime geral e vai fazer a opção de pagar pela Previdência complementar para que ele não tenha perda no futuro. O que se recomenda para alguns servidores públicos é a Previdência privada, adotada em bancos e instituições de créditos, onde os servidores podem muito bem pagar uma Previdência complementar, já que existe, de fato, e na prática, uma pouca redução no plano do cálculo do seu benefício, da sua aposentadoria. Cristiano, existe alguma diferença de valores? O professor, ele ganha 2 mil, por exemplo, mas o agente de limpeza ganha 1.500. É lógico, o quadro efetivo, né? Existe alguma diferença de retirada desses valores, de porcentagem desses funcionários, dos funcionários ou não? No caso de alíquota... O é lineal, todos tiram... A alíquota, pelo que eu entendi, a alíquota previdenciária, o desconto é único. É único, né? O desconto é único para o servidor público do município de João Pessoa. Essa alíquota, ela é fixada também pela lei, pela legislação federal, né? Mais especificamente pela lei 10.887, de 2004. E ela diz que a alíquota do servidor não pode ultrapassar 11%. Atualmente, nós estamos aplicando uma alíquota de 11% para os servidores públicos municipais. E a alíquota patronal até no máximo 22%, que é a nossa adotada, totalizando 33%. Sempre em previdência, eu costumo dizer que todas as medidas previdenciárias elas são colegiadas. No caso da previdência, há o desconto do servidor e há a contrapartida do empregador, que no caso é a Prefeitura de João Pessoa. Então, sobre aquela base de cálculo, incidirá uma alíquota de 11%, descontada do servidor, e outra alíquota de 22%, que é coberta pelo órgão empregador, no caso da Prefeitura. E quando a gente vem falar, aí vem a receita, a receita do nosso sistema. E quando a gente vem dizer em déficit financeiro, é o resultado dessa receita com a atual folha de aposentados e pensionistas. Aí, aquela política que a gente tentou conseguir integralizar em 2005, vem lutando para o equilíbrio financeiro. E esse equilíbrio financeiro é justamente essa diminuição desse aporte. Com a receita, a gente pagar a folha de nosso benefício. Hoje, a Prefeitura entra com a pequena parte, mas estamos tomando medidas cada vez mais para que, com concursos públicos, com PCCRs, a gente vem valorizando o servidor, aumentando a nossa receita para que a receita possa pagar a folha de benefício. Como funciona a central do Instituto de Previdência? A central é um equipamento que nós estamos disponibilizando lá no próprio Instituto e que vai ser posteriormente disponibilizado no site do nosso órgão, que é aquele prévio atendimento que você já vem perguntando aqui sobre aquele servidor que quer saber hoje, quanto tempo eu falto para eu me aposentar? Aí, a gente vai, mediante matrícula e uma senha padronizada, o servidor vai ter a opção de saber, você tem que trabalhar mais tantos anos, se você se enquadre em tal ou tal regra de aposentadoria e esse programa, esse equipamento, a gente hoje faz em loco. Lá no Instituto, o servidor chegando, ele dispõe de, juntamente com o pessoal do atendimento, ele dispõe de forma de saber essas informações. Mas a gente quer fazer uma celeridade dessas informações. Hoje em dia, eu costumo dizer lá na casa que com os aparatos tecnológicos, não é, não é, não é palpável aceitar que a gente não tenha hoje uma informação imediata. E é essa, essa política que a gente vem colocando, direcionando a nossa equipe de trabalho para que os servidores, eles tenham uma informação imediata da sua vida previdenciária e dos seus benefícios. 28 anos de existência e qual a programação dessas comemorações? 28 anos de existência, o IPM da sua fundação, ele em 84, vai ser um dos grandes presentes que eu costumo dizer que o prefeito hoje atualmente funciona o Instituto de Previdência para que os aparelhamentos, os melhoramentos possam ser feitos de forma mais eficiente e com toda a qualidade requinte que as pessoas, que os servidores precisam e poder desenvolver suas atividades com melhor ocupação de espaços, enfim, aparelhamento e isso é uma política que a gente vem, uma bandeira que a gente vem defendendo há bons anos e que a gente conseguiu com o decreto que vai ser sancionado pelo prefeito para a desapropriação de utilidade pública. Como eu falei para você, agregado ao serviço previdenciário existem algumas atividades do Centro de Convivência e do Clube da Pessoa Idosa. E também é um pleito nosso, principalmente havia alguns deslocamentos do Centro de Convivência que funciona na sede do Instituto ali na próxima Avenida João Machado com o Clube da Pessoa Idosa da Altiplanet. O prefeito vai conceder para a gente um ônibus, já sinalizou, já licitou, já pagou, estamos agora esperando só a guarda do anúncio do ônibus e nós criamos também um cinema, vamos criar também um cinema lá no Clube da Pessoa Idosa, o cinema voltado para o público idoso que vai ter o nome da nossa querida Neuza Agra que é uma pessoa que sempre idealizou essa questão do cinema e vai ser premiado com esse título lá o cinema da pessoa idosa, o cinema da pessoa idosa. Eu acho que para esses 28 anos a gente está no sinal de maturidade, nós estamos bem equipados, bem atendidos e prontos para a equipe de trabalho que é uma equipe formidável, prontos para novos desafios. Cristiano Henrique, foi um prazer tê-lo aqui, sucesso, parabéns pelo trabalho lá no IPM e tudo de bom. Eu que agradeço. Ok. A você também, nosso, muito obrigado, até a próxima. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.